O Pantanal, considerado um dos biomas mais ricos do planeta, possui um grande potencial turístico e econômico. O governo federal liberou 180 milhões de reais em crédito facilitado para projetos que ajudem no desenvolvimento do bioma. Em 2020, além da pandemia, a seca e incêndios florestais causaram prejuízo ao ecossistema e atividade econômica do Pantanal. Para impulsionar o crescimento na região, o governo federal liberou uma linha de crédito de 180 milhões e meio de reais. O dinheiro vem do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste e vai atender 23 municípios da região. Os raios foram queimados, teve casos de propriedade onde teve parte da sede queimada. Então, isso vai ser de grande valia para essas propriedades com esses problemas. Empresários e produtores rurais poderão adquirir até 20 milhões de reais, com taxas de juros menores, carência maior e prazo de pagamento mais longo do que o oferecido pelo mercado. Devem ir até uma agência do Banco do Brasil para fazer as contratações. É lógico que tem que fazer os projetos e tudo mais. Segundo a Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que administra o fundo, a medida visa minimizar prejuízos na região. Vai viabilizar a retomada da economia local e também a adoção de novas tecnologias que possam melhorar a produção e negócios nessa região, que é um cartão de visitas do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.